Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo, dia 29 de setembro de 2024. A gente preparou um agro-record incrível pra você. Confere aí. Horta em casa. Já pensou em mudar a rotina para empreender e ganhar dinheiro fazendo o que gosta? Calor extremo causa prejuízo para criadores de aves em Hidrolândia. Fim do vazio sanitário. Produtores de soja já podem plantar para a safra em Goiás. E a nossa receita de domingo é uma costelinha de porco feita no fogão. Além, na verdade, tem um monte de acompanhamento, aquele comidão de fazenda mesmo, viu? E a moda, olha, é com uma dupla sensacional. Aliás, várias, porque hoje a moda é em família. Confere aí. Toda vez que eu viajava pela estrada de um rufino De onde eu avistava a figura de um menino Tá demais, gente! Você não pode perder. Então vem do AgroRecord. Começa agora! E uma jovem larga a faculdade de contabilidade para montar uma horta em casa. Agora ela estuda agronomia e planeja viver da venda das hortaliças. O James Matheu conta essa história pra gente. É nesta casa, no centro de Rio Verde, que a Sofia montou a horta. Ela mora com a bisavó e aproveitou que o quintal é bem grande e estava abandonado para transformá-lo. Ela cultiva hortelã, manjericão, coentro, salsinha, tomilho, alecrim, orégano, pimenta-bode e cebolinha. Tudo natural e sem nenhum agrotóxico. Tudo começou mesmo em meados de outubro e novembro do ano passado, quando uma hortelã minha atingiu um tamanho muito grande no espaço que eu tinha. Ele era um vazinho pequeno e tornou um espaço muito grande. E os vizinhos já não aguentavam mais ganhar hortelã de graça e era uma quantidade alta, né? Não era um pequeno maço, eram vários maços. Então, eles me deram a ideia de ir comercializar essa hortelã. Na época, a Sofia estudava contabilidade, mas ela percebeu que precisava mudar de curso para um em que ela pudesse aprender e dominar as técnicas de produção das hortaliças. Foi então que ela passou a cursar agronomia. Eu vi que a contabilidade não ia me auxiliar no sistema de produção e eu precisava produzir para poder vender. E eu não estava tendo amor pelo curso de contabilidade. A agronomia era a área que eu mexi, a agricultura, que é o meu amor. Eu digo que a agronomia me escolheu, não eu que escolhi a agronomia. Além de cuidar da bisavó, que já tem 83 anos, a Sofia toma conta de toda a horta sozinha. Ela planta, cultiva, colhe e vende. Às vezes, até faz a entrega para o cliente. A maioria das vendas dela é feita para restaurantes da cidade. No começo, ela batia de porta em porta para oferecer os produtos. Hoje, ela já é procurada por clientes, principalmente através das redes sociais, onde ela divulga o trabalho que faz. Trabalho de manhã e de tarde, durante os dias da semana que eu tenho aula na faculdade. Mas durante os fins de semana, eu trabalho até 11h55 da noite, principalmente pelo iFood. Aos 21 anos de idade, a jovem empreendedora se sustenta somente com a venda das hortaliças. Ainda não é muito, mas já ajuda bastante. O objetivo dela é aumentar a produção e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Onde tiver espaço no quintal, ela quer plantar. Já estaremos com um projeto de expansão no início de outubro para outras cultivares, como a rúcula, a alface, que os clientes estão pedindo. E eu vou entregar o que os clientes querem. Gente, que máximo. Parabéns para ela, viu? Pela coragem, principalmente. E empreender no campo, né? Prazeroso demais. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalinho. Você sabe que é muito rápido, né? Daqui a pouco, aqui no Agro Record, fim do vazio sanitário. Produtores já podem fazer a semeadura da soja para a safra em Goiás. Em Rio Verde, produtores promovem parceria para combater incêndios. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Não sai daí, viu? De volta com o Agro Record, os produtores já podem fazer a semeadura da soja para a safra 2024-2025 aqui em Goiás. É que terminou o vazio sanitário da cultura, que teve início em junho deste ano. No período de 90 dias, os agricultores não puderam plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento em lavouras. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio do Agro Record o presidente da Agro Defesa, José Ricardo Caixeta Ramos. Presidente, bom dia primeiro para o senhor. Muito obrigada por ter vindo para falar desse assunto, que ainda causa uma curiosidade, principalmente quem quer plantar, quer mexer com grão, né? Isso tem crescido bastante. Por que Goiás segue esse calendário? Por que é tão importante respeitar esse período do vazio? Nós temos os nossos protocolos de prevenção às principais doenças. No caso da soja, que é a principal cultura em Goiás, é o carro-chefe da agropecuária goiana, nós temos esse período de vazio sanitário, né? Que é importante para que a gente mantenha as áreas livres de plantas que sirvam de reservatório para as principais doenças, como, por exemplo, a ferrugem asiática, que é o nosso principal problema, a principal praga. E nesse período todo, os produtores têm que observar. Não só a semeadura está proibida, como também ele precisa eliminar qualquer tipo de planta residual, que a gente chama de tiguera da soja. Então, nesse sentido, no dia 25 de setembro, terminou no dia 24, e dia 25 de setembro, todos os produtores já estão autorizados a fazer as suas semeaduras. Porém, sempre observando o clima, nós estamos, nesse ano também, com o clima adverso, as chuvas ainda não se iniciaram, mas o calendário já está aberto para a semeadura. Pois é, em relação à semeadura, como o senhor falou, os produtores já podem iniciar esse plantio do grão, mas esse período de seca, eles devem iniciar, o senhor falou, se atentar ao clima ou esperar um pouquinho mais? São decisões técnicas, né? Nós fazemos o nosso programa sanitário, é uma decisão do produtor. Nós sabemos que hoje não existe umidade suficiente para plantar a soja de sequeiro. Porém, Goiás tem uma importante área irrigada, mas mesmo com a irrigação, o clima ainda é muito quente, o calor, o solo ainda está muito quente. Então, uma decisão, a Goiás tem uma região muito grande, com algumas diferenças climáticas, de altitude, tudo isso é uma decisão do produtor, mesmo que ele tenha a irrigação, a temperatura ainda não está adequada para a germinação, para o desenvolvimento das plantas. Presidente, a Agrodefesa tem acompanhado a situação dos efeitos climáticos nas lavouras goianas, e especialmente em relação à sanidade vegetal? Sim, nós, a Agrodefesa, nós temos hoje, o estado todo, ele é coberto pela nossa equipe, nossos técnicos. Nós temos mais de 550 técnicos hoje, percorrendo todo o estado, trabalhando na parte orientativa para o produtor, também na parte fiscalizatória, nós temos a nossa gerência de educação sanitária e os protocolos que é estabelecido pela Agrodefesa, sempre alinhado com o Ministério da Agricultura, sempre alinhado com os mercados, para que a gente tenha cada vez mais uma produção sustentável, uma produção usando cada vez menos químicos, cada vez mais insumos biológicos, para que a gente tenha, né, Goiás seja esse destaque na produção, na exportação, no abastecimento de grãos, de produtos alimentícios, de matérias-primas, né, para o Brasil e para o mundo. Esse destaque que o estado já tem, né, presidente? Agora, sobre esse período da semeadura que o senhor estava falando antes, vai até o dia 2 de janeiro, né, de 2025. Mas, no ano passado, a gente teve, né, alguns atrasos por conta do, justamente do calor extremo, de uma estiagem diferente. Na verdade, mudou de período, né? Esse ano pode ser prorrogado também por conta aí? A gente ainda não sabe se vai começar a chover realmente, se vai chover só mais tarde? As previsões indicam que o ciclo chuvoso, né, ao regime pluviométrico, ele venha um pouco antes do ano passado. O ano passado, realmente, foi um ano muito atípico. As chuvas só se estabeleceram e a umidade suficiente para germinação só se estabeleceu a partir de dezembro. Então, realmente, nós tivemos que fazer essa extensão do prazo para que os produtores pudessem realizar seu plantio. Esse ano, a gente acredita que não. Não vai receber isso. Mas nós estamos observando, a gente está muito atento e qualquer situação, a gente, como eu disse, Goiás tem várias regiões com questões climáticas diferentes, né, o Nordeste Goiano, o Vale do Araguaia é diferente, por exemplo, da região Sul e Sudoeste do estado. Então, nós estamos muito atentos. E eu queria também fazer um alerta para o produtor da necessidade do cadastramento das suas áreas, né. Então, a partir da semeadura, todo produtor, ele tem a obrigatoriedade de ir à Agrodefesa e fazer o cadastro da sua área. Tá, pode... é... e aí é só entrar no site da Agrodefesa, né. Nós temos o Cidago, é tudo de forma online e automatizada, mas para aquele produtor que tenha dificuldade, mas que prefere ir às nossas agências locais, às nossas unidades locais, nós temos em todo o estado de Goiás. Nós temos aí 236 municípios técnicos prontos para receber e atender esse produtor. Tá certo. Obrigada, viu, presidente. Eu que agradeço. Olha, só esse ano, em Rio Verde, já foram registrados cerca de 390 incêndios. De olho nessa realidade, foi criada uma parceria entre Sindicato Rural e Prefeitura do município para reforçar o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às queimadas. Quem vai falar mais é o James Matheus. A situação é crítica. Rio Verde é a cidade goiana com o maior número de focos de incêndios em 2024. Já foram registrados 390. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, 13,01% de todos os incêndios registrados em Goiás ocorreram em Rio Verde. A combinação, alta temperatura, baixa umidade do ar, a vegetação seca pela estiagem, que já está prolongada aqui no município, já é uma estiagem histórica, né, então está prolongada, então vai secar, causa a secagem bastante da vegetação, então propicia junto com os ventos também, que é propício dessa época, principalmente no mês de setembro, facilita a propagação dos incêndios. Os produtores rurais são os mais prejudicados. A maioria dos incêndios acontecem em fazendas e às margens de rodovias. O prejuízo é incalculável, não só para o produtor, né, é um prejuízo para toda a sociedade, o meio ambiente. Lá na lavoura, no mínimo, 10 sacos de soja a menos durante 5 ou 6 anos. Com o objetivo de reforçar o combate aos incêndios e diminuir os prejuízos dos produtores, O Sindicato Rural de Rio Verde fez uma parceria com a Prefeitura e foi criado o programa Fomento. Nele, é repassada uma verba para a contratação de brigadistas e caminhões-pipas para reforçar o contingente do Corpo de Bombeiros no momento dos combates aos incêndios. A gente tem conseguido apagar os fogos já no início, então, evitando assim a propagação e se tornar um grande incêndio. Para este ano, foram repassados ao Sindicato Rural 700 mil reais. Foram contratados 12 brigadistas e 3 caminhões-pipa. Mas como a demanda está sendo maior que a esperada, o Sindicato conseguiu junto à Prefeitura um repasse extra de 350 mil reais. Serão contratados mais 10 brigadistas e outro caminhão-pipa. O produtor rural hoje para montar uma brigada na própria fazenda fica muito caro, porque um caminhão-pipa hoje vai de 600 mil reais a um milhão. Então, nem todos os produtores têm. Com o aumento da quantidade de brigadistas, a gente consegue atender, principalmente se aumentar a quantidade de caminhões para atendimento das ocorrências, a gente consegue atender mais ocorrências ao mesmo tempo. A expectativa é de que as chuvas comecem agora em outubro e que os incêndios parem de ocorrer a partir de novembro. Essas áreas vão cair a produção, sim. A produtividade vai cair. Mas a gente não tem números ainda, nós não temos ainda a quantidade de áreas queimadas na nossa região, mas queimou bastante áreas. Foi um ano que mais que teve queimadas na nossa região. Foi nesses últimos seis, oito anos aí, foi esse ano. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, está observando essa questão de incêndios e a gente pede que a população denuncie, se ficar sabendo, a ação de incendiários. Então, ligar o 193, ligar o 190 na Polícia, e ligar na Polícia Civil para acionar nos casos de autoria de incêndio. Olha, vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário. Vamos para as cotações. A gente vai aqui na tela, começando com a cotação do milho, então, aí para você. O preço médio semanal da saca, de 60 quilos, está sendo negociada em Paraúna, a R$ 51,75. Em Cristalina, R$ 51. A variação no milho durante a semana aqui em Goiás é positiva, um crescimento de 1,7%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação do boi gordo, arroba vista aí para você. Em Porangatu, está sendo negociada R$ 250, em Cidade Ocidental, R$ 245. A variação do boi também positiva aqui no estado, durante a semana, um crescimento de 2,4%. Agora, bora olhar a soja. Cotação da soja na tela, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Cristalina, R$ 132. Em Morrinhos, R$ 125, mais uma alta durante a semana da soja, um crescimento de 1,3%. Ó, mais um intervalinho, você sabe que é muito rápido, não sai daí, porque daqui a pouco, calor intenso causa prejuízos a criadores de aves em Hidrolândia. A sua participação aqui com a gente. E ainda, a nossa receita, comidão de fazenda e com muita moda boa. Escuta aí. Eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. Estamos de volta com o nosso Agro Record e daqui a pouco tem aquela receitinha que eu sei que você adora. Viu? Não vai sair daí porque é aquela comidona de fazenda e com muita moda boa. Mas agora, chegou a hora da sua participação aqui, que a gente adora, com o quadro Agro Responde, que está de volta. E, gente, olha só que dó. O Kleber Rezende mandou esse vídeo para a gente mostrando a situação da criação de galinhas dele em Hidrolândia. Elas não estão resistindo a esse calorão que está fazendo. Vamos ouvir e ver. Vim no piquete de baixo aqui de novo. Mais um animal morto aqui. E não é de doença. Todo mundo muito saudável. Olha aqui. E aqui tem sombra. E mesmo assim, toda hora tem um roxo. Passa um tempinho e o animal morre. Muito quente. Muito, muito. Quando eu falo que o calor está... Está de matar. Não é exagero, não. Olha isso aqui. Agora eu vim olhar aqui. Estava... Estava no ninho. Olha. Morreu. Em cima dos ovos. Não é brinquedo, não. Está muito quente. Muito, muito. E o portão está aberto. Elas estão abrigando aqui. Gente, que dó, né? E ele tem feito muitas coisas para tentar melhorar. Mesmo assim, não está dando certo. E a gente foi atrás de uma resposta para o Cleber. Quem contribuiu aqui com o Agro Responde dessa semana foi o professor da UFG e presidente da Associação de Avicultura, Marcos Café. Vamos ouvir o que ele fala. O Cleber mandou aqui um vídeo preocupado com as galinhas dele que estão morrendo por calor. E, de fato, o calor é um fator na propriedade que causa muito mortalidade em aves. Para vocês terem uma ideia, na agricultura industrial, tanto a poideira quanto o frango de corte, hoje, modernamente, nós temos galpões climatizados justamente para eliminar essa influência do calor na produção e na mortalidade das aves. Nessas condições caipiras, nessas condições mais artesanais, o que a gente vai poder fazer para ajudar a ser a ave é aumentar a oferta de água. Então, aumenta o número de bebedouros, mais locais na propriedade, fornecendo água, que é bebendo água que ela consegue se livrar da mortalidade por calor. Procura também fornecer um pouco de água mais fresquinha. Se vocês conseguirem fazer o aumento, que essas aves aumentem o consumo de água, certamente elas vão resistir esse tempo de calor e, passando esse calor, voltando às chuvas, tudo volta à normalidade. É isso aí, Kleber. Tamo junto. E se você tiver qualquer dúvida, manda para a gente, participa com a gente, o WhatsApp é aí na sua tela. Não deixa de participar, a gente vai adorar ter você aqui juntinho, viu? No Agro Record. A gente continua falando da seca e dos danos aos animais. Vamos saber agora sobre os cuidados com os bichos de grande porte nesse período de calor extremo. Confere. Hoje nós viemos até a fazenda Boechá para falar sobre um assunto que está sendo muito discutido, principalmente por conta das mudanças climáticas e queimadas que acontecem em todo o país. Quais são os cuidados que os produtores de animais de grande porte devem ter com esses animais durante esse período de seca, que tem sido uma situação bem grave em todo o país? Nós temos aí na faixa de 500 bovinos, temos alguns búfalos, né? E temos também uma tropa de trabalho de cavalo, jumento, mula, esse tipo de coisa. A gente faz sempre um planejamento de rotacionar os piquetes, rotacionar o gado nos piquetes para poder chegar até o final da seca bem. Aqui neste espaço estão instalados os bebedouros. Nessa época mais seca do ano, o consumo de água aumenta em 20%. E o mais importante, a qualidade dessa água afeta diretamente na saúde desses animais. Por isso, a equipe que trabalha aqui na fazenda toma todas as medidas necessárias para manter o bem-estar desses animais. Tem sido muito desafiador passar por essa seca, né? Eu acho que é uma das maiores secas que já tivemos aqui no Distrito Federal. E para o animal ter o desenvolvimento dele normal, a gente precisa que ele se mantenha hidratado, mineralizado, porque ele perde muito eletrólito com a sudorese, com a própria respiração. E para ele manter a temperatura dele, ele precisa estar bem mineralizado e nutrido com água de boa qualidade e fresca sempre. Eles perdem nutrientes muito rápido? A hidratação deles, como é que é feita aqui? Por exemplo, com uma alteração de umidade muito e de temperatura muito distinta, ou seja, muito frio à noite e muito calor de dia, o animal sente muito. Então ele perde muito eletrólito e perde muita água. O que ele faz? Ele toda hora está indo no coxo de água. Ele come e está no coxo de água. Outra coisa, na seca, se você puder olhar como é que a gente tem, a gente não tem uma pastagem mais ou menos verde aqui. Por quê? Porque o nosso sistema é integrado de floresta com pecuária. O que acontece? Você na floresta é uma protetora do solo e mantendo a umidade sobre a área. Então a gente consegue manter o pasto um pouco mais verde, mas o pasto seco, quando o animal ingere, causa ele mais necessidade de beber água. Então ele bebe mais água. E como que é a alimentação do gado de corte e o leiteiro? Tem alguma diferença, principalmente nesse período de seca? Tem diferença, porque as exigências são diferentes. O gado leiteiro é um gado com uma exigência maior, porque diariamente ele está ali esgotando uma quantidade de leite, ou seja, de líquidos, muito maior. Então o consumo de água de uma vaca leiteira pode chegar até 40% a mais do que uma vaca de corte. E a exigência nutricional também, porque o leite é um alimento nutritivo, e com isso você precisa dar a esse animal muito mais nutrientes para que ele produza leite de forma que ele consiga viver bem e produzir. Tem algum animal que vocês acham que tenha uma maior dificuldade para adequar com esse clima mais seco? O cavalo ou o búfalo? O búfalo. O búfalo? O búfalo é um animal um pouco mais sensível, porque o conforto térmico dele é muito mais exigido do que de um bovino normal. Mas para isso a gente pegou, fez barragens dentro dos pastos, até mesmo embaixo da floresta, e a gente capta água de chuva. E aí durante o período seco, essas barragens ficam com água. Na hora que eles estão com aquele desconforto maior, eles vão lá dentro da água, rolam, entram, se refrescam e saem de novo para pastejar. O bem-estar deles é o principal foco para a gente, acima de qualquer coisa. Agora vamos ao quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás atualmente atende 15 mil produtores de 11 cadeias. E como o objetivo é aumentar o número de beneficiados, a instituição está em busca de técnicos de campo. O Guilherme Bizinotto, gerente de Ateg, veio falar dessa oportunidade. Que bom, né? A oportunidade de trabalho para o pessoal. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, Guilherme. Obrigado, Nayara. Obrigado, satisfação estar aqui. Pois é, qual que é a maior dificuldade de encontrar esses profissionais? É a capacitação? A verdade, Nayara, a gente, como os próprios números mostram, o Senar Goiás bateu o recorde de produtores assistidos e de técnicos contratados. Hoje em campo nós estamos com 530 técnicos contratados. Mas a demanda ainda é muito alta. Muitos produtores ainda precisam do nosso trabalho de assistência técnica e gerencial, que é um trabalho que leva a gestão para dentro das propriedades e ajuda os produtores a aumentarem produtividade, principalmente renda. E como a demanda está muito alta, a quantidade de profissionais que a gente precisa também é constante e é crescente. Ah, é a demanda. E quais as características que o Senar procura num técnico de campo? O que ele tem que ter e essa disponibilidade também? Nós contratamos profissionais de ciências agrárias, médicos veterinários, zotequinistas, agrônomos. E a principal característica é o profissional que tem a paixão pela extensão rural, paixão para abrir as porteiras das propriedades e entrar para dentro das fazendas e levar a transferência de tecnologia para o produtor. Nosso estado é um estado agropecuário. Nossa agropecuária é forte, mas o técnico também tem que estar preparado para os novos desafios do mercado e levar a informação clara e consistente para os produtores assistidos. Então, o técnico precisa, além do conhecimento técnico, ter essa paixão pela extensão, por visitar as propriedades e por levar conhecimento ao produtor nas suas fazendas. Agora, Guilherme, esse profissional vai trabalhar como PJ. Isso não impede que ele tenha outra atividade, né? Aliás, isso é uma vantagem. Mas o salário, todo mundo quer saber, é bom? E como que faz já para se tornar um técnico? Exatamente, Aera. O Senar trabalha na forma de prestação de serviço, então todos esses profissionais são credenciados, suas empresas são credenciadas no Senar e nada impede que os seus profissionais prestam serviço para outros produtores, para as outras empresas, né? Então, profissionais, veterinários, agrônomos ou tecnistas que têm interesse em fazer parte da prestação de serviço de assistência técnica e gerencial do Senar, é só entrar no nosso site, no portal Credenciamento PJ, que lá teremos o nosso edital com todas as informações para se transformar em um técnico de campo do Senar e continuar ajudando nós nesse desafio que é levar assistência técnica e gerencial de qualidade para os produtores goianos. E vocês ajudando os produtores. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Ó, gente, mais informações aí, telefone, tem o site também, sistemafaeg.com.br barra credenciamento, corre e agarre essa oportunidade. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E daqui a pouco tem uma costelinha de porco com arroz, feijão, abóbora, mandioca, hum, e aquela moda que a gente adora. Ouve aí, Fernando e Alessandro. Estamos de volta com o Agro Record e agora chegou a hora de curtir uma boa música ao som de Fernando e Alessandro e uns convidados também, viu? Os meninos são feras no modão sertanejo. E claro, gente, onde tem comida boa, tem música boa também, né? Não pode faltar. Quer dizer, onde tem música, tem comida boa. Eles prepararam pra gente um banquete, ó. A gente só tem que agradecer. E você vai abrir o apetite pra daqui a pouco, pra hora do almoço. Confere aí. Me deixa aqui no chão, meu amor, eu sei. A dor dessa saudade do tanto que chorei. Me deixa aqui no chão, vou te esquecer. Chorando de saudade, vou tentar sobreviver. Oh, moda boa! Já pra animar aí o seu dia, com eles, o Fernando e o Alessandro. Que bom ter vocês aqui, meninos. O prazer é nosso poder estar com você aqui, podendo apresentar nosso trabalho pra todo o pessoal do seu programa. E cantar pela primeira vez aqui num programa de televisão, começando com o Pé Direito, essa música nova. Me deixa aqui no chão, na Record, obrigado, Nayara, pela oportunidade. Tendo o prazer de lançar a música, né? Me deixa aqui no chão, Fernando e Alessandro, com participação de Paulo Paulinho. Vocês são feras, eles também são. Então a mistura ficou, já é sucesso, gente, né? Na verdade, foi um sonho realizado, porque nós somos fãs. A gente conhece o repertório. Todos nós. No Brasil inteiro, né? Gravar com os calbóis da viola de Paulo Paulinho. Mas vocês estão juntos há quanto tempo na estrada? Conta mais um pouquinho da história. Olha, a gente é de família musical, né? A gente começou a cantar ainda bem pequenos. Esse ano nós completamos 26 anos de carreira. Nós começamos em 1998. Mas a gente não é tão velha assim, não, gente. É porque a gente começou novo. E em 2009 a gente gravou o nosso primeiro disco. E agora nós estamos lançando a nossa música de trabalho. Me deixa aqui no chão. Então é isso aí. Que show. E é uma música que é aquela música que pega, é animada, é gostosa, né? Combina com a moda mesmo, com o sertanejo, com tudo que a gente gosta, inclusive, de apresentar para o nosso telespectador. Sim, é do folclore goiano, né? É um shotzinho, um forró, né? Cada lugar do Brasil dá um nome. E a gente tem um trabalho de cunho sertanejo. E deu certo porque o de Paulo Paulinho também se identificaram com o projeto. A gente tem orgulho de falar disso. Nós somos nascidos, criados, engordados aqui em Goiás, em Goiânia. Uma coisa boa. Nativo daqui. E então, assim, fazemos um som sertanejo mesmo. A gente respeita quem anda com o pé lá mais no comercial, mas nós trabalhamos numa linha assim, Fernanda e Alessandro. Vamos ouvir mais um pouquinho de Fernanda e Alessandro? Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto e a sua magia. E só com você faço amor de verdade. A gente tem uma promessa para o telespectador da Record. Quando tem uma moda boa, nesse nível que é, a dos meninos, gente, do Fernando e do Alessandro, tem comida à altura também. E eu já fiquei sabendo pelo cardápio que a gente vai deixar seu primo contar. Vamos fazer surpresa. Que o trem é bom, hein? É caipira, né? Porque é sertanejo como nós. E a gente tem o prazer de receber vocês aqui. Tem até umas galinhas ali no fundo de Dona e cantar, entendeu? É isso aí. É bem sertanejo. É bem sertanejo. É bem sertanejo. Os passarinhos. Torcendo para começar a cigarra, cantar para chover, né? Porque já está na hora. Ai, gente, tomara. Vamos lá conhecer seu primo, então? E daqui a pouco, calma, que tem mais moda. Tem mais, Fernanda e Alessandro também tem uma surpresa aí. É mais parente, mas... Mini surpresa. Mini surpresas. Já, já. E a gente vai invadir a cozinha do primo do Fernando e do Alessandro. Ô, primo bom esse, né? Que cozinha. Que tem fogão alene. Que tem essa cozinha maravilhosa. Eu, Adriane, né? Tudo bem? Que bom. Que bom provar da sua comida. Não, é um prazer. É meu receber vocês do Agro aqui, a Record. É um prazer imenso estar aqui. Vocês estavam ali curtindo. Quem canta, agora vem com quem canta, né? Vocês demorou tanto vir que eu já estou finalizando aqui aquela suanzinha de porco. Tudo feito na banha caipira, hein? Aquele arrozinho. Tudo na panela de barro ou de ferro. E aquele sistema aí, nós tínhamos, quando nós é pequeno, nós é menino, que é tal de rosa e tal feijão, que a nossa avó põe nós pra fazer. É isso aqui, ó. Ó, até hoje. Isso aqui deve ter uns 50 anos. Adriane, volta aqui, porque o pessoal, gente, ele foi rápido. Pensa num homem que cozinha rápido. É rápido. O povo diz que cozinha mulher que manda bem. Acho que não, hein? Acho que é homem. É, eu falo que eu faço 10 pratos ao mesmo tempo, realmente. A única comida meio de fresco que eu faço mesmo é a tal de lasanha, mas o resto é franca, é pira, é suan, é feijoada. Meu sistema é bruto. Nós fazemos tudo que o roceiro gosta. Gente, isso é porque eu estou de dieta, né? Vem aqui, Santiago. Vamos mostrar. Abre aqui pra gente, começando, o arrozinho. Qual que é o segredo? Conta pra gente. Esse arrozinho primeiro. O secamento dele tem que ser lento, pra poder ficar sortinho. Senão ele não vai ficar aquele trem pisoado. E é um que eu não uso banho de porco, é nele. O resto tudo eu uso. Por que não? Não pode? Não, é porque eu acho que ele fica muito remoso. Meu tempero em toda a carne, tudo, é eu que faço. Meu próprio alho, eu que só aquele, bato ele aqui com o maior prato. O que é que tem aí dentro? Aqui tem só sal e alho. Tá, e eu já tenho o temperado que eu faço, que vai pimenta. Vários tipos de pimenta. Sempre que eu uso, quem pode com pimenta, né? Gosto de fazer também esse aqui na banha de porco, que é o gilosinho, que eu falo que é o baianês. Uma cabuteada. Aí, daquele jeitinho que manda o figurino. E o feijãozinho agora eu vou aprumando ele. E já tá. Você quer experimentar? Não, não. Calma. Eu vou experimentar. Você pode deixar. Olha aqui, gente. A costelinha dele de porco. Ainda tá aqui um pouquinho, né? O fogão além ainda tá aqui. Ainda tá fritando. Precisa não fazer rápido, né? Ué, Zora? É, eu põe um pouquinho d'água, devagarzinho. Porque o fogão caipida, ele tem essa vantagem de acelerar. Então, você chega um pouquinho, as madeiras pra trás. Eu sou o tipo de cozinheiro que eu não gosto que põe a mão nos pau do fogão. E eu pus a mão agora, hein? E aí, gente? Eu não vou ficar sem comida. Ó. Comida, né? Ainda vai. Ali é o registro do fogão. Ah, tá. Porque se você chegar muito pra frente, o fogo vem muito pra trás. Se você não abrir o fundinho aqui, o fogo fica tudo lá na frente. Então, isso aqui é o que eu falo. Seca e pira é fácil. Você só precisa de duas coisas. Querer, fazer e amor. Um ovo que você faz frito, se você quiser, tem aqui. Minhas galinhas, graças a Deus, estão botando também. Mesmo no calor, né? Mesmo no calor. Ó, agora conta pra gente o segredo aqui, então, da costelinha. Você já pode, pessoal, já pode pedir no açougue o corte de costelinha? Pode, pode. E outra coisa, o porco e pira, a vantagem dele é que eu acho ele menos remoso, ele tem menos ração, ele é mais criado no milho e demora mais por causa disso. Ele é uma carne mais dura, uma pele mais dura, mas não deixa de ser melhor nem inferior ao tradicional. Mas o segredo é paciência. Eu tenho paciência. Eu já levantei de madrugada, comecei a mexer com isso aqui, já fui pro quintal, já mexi com um cavalo ali e é um prazer receber vocês. Gente, que honra, né? A comida, a gente já sabe que, além do tempero que ele mostrou aqui pra gente, vai com outro ingrediente que poucos têm, muito amor, né? Agora, que legal a sua cozinha aqui, a gente vê que é uma cozinha de roça temática, né? Olha o berrante aí, gente, que tem até berrante. Agora, vem cá, Santiago, deixa eu mostrar uma coisa aqui pro Adriane, que ele já chegou me contando que tem um significado grande pra ele, que é essa foto aqui. Pode pegar, Adriane? Pode pegar essa foto aqui. Emociona não, emociona. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Volta aqui o Fernando Alessandro pra cantar um pouquinho pro primo, que o primo merece. O primo fez esse banquete pra gente. E conta, vem aqui pertinho de mim, conta mais pra gente sobre essa foto aqui. O que que significa? Essa é a razão da minha vida, essa é a minha avó, mãe da minha mãe. Eu vim de fora do país, antes do falecimento dela, que ela pedia meu filho, meu menino, meu caipirinha, de pé rachado, não deixa eu morrer sem te ver, não. Isso pra mim, não tinha preço, nada me pagava ficar distante dela. E eu só a vi sete dias antes dela falecer. E ela falava pra mim assim, antes de morrer, canta Zandorinha. E eu não dei conta. A partir desse dia, eu não... Música, eu gosto só de ouvir, o Fernando Alessandro e outras duplas aí. Não consigo mais me assimilar com violão, peguei um trauma. Então, essa foto significa muito na minha vida. E ela que me ensinou ser caipira, me ensinou ter panela de ferro que eu tenho aqui da minha... A cozinhar. A cozinhar. Coité, você conhece? Sim. Isso aí eu que faço os coité. Eu pego a madeira dessa na rua, vou ali com o chiquinho. Bem que essa aqui, quem me deu, foi a mãe do Fernando Alessandro. Eu peguei a madeira e fiz o suporte. E eu vou inventando. Eu que gosto de fazer, meus vídeos de arada, eu que faço. Que legal, que linda essa história. Que linda essa história. O Adriano, ele vai finalizar agora, colocou ali uma cebola. E já que ele contou a história da vozinha dele, das raízes dele, vamos pedir para os meninos que estão aqui perto, para o Fernando e para o Alessandro, que estão aqui juntinho. Dá para ir a andorinha, gente? Dá. Demais dar conta aí. Vai. As andorinhas voltaram E eu também voltei Ousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que têm a procura de amor Às vezes volta casada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual uma andorinha Igual uma andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Um andor sozinha Não faz verão Gente, que fofura esses meninos Olha a cara do Zé Fernando E o Zé Fernando, ele é neto, eles, né? Os dois são irmãos, né? E tá faltando a Sofia, que é um trio E na rádio difusora de Goiânia, pra saudosismo, quem lembra, né? Tinha um trio que era Reisão, Rezende e Zenelito E o Zenelito é o avô dele, que é o tio nosso Que ensinou a gente também a cantar, a tocar E o Zenelito, que é pai do Adriano, que é o nosso cozinheiro Gente, é tão bom essas ligações Tem coisa melhor aqui Então, pra quem lembra, é o Reisão e o Rezende e Zenelito Tinha um programa na rádio E o Zenelito era o sanfoneiro do trio Então, teve de onde toda essa família puxar o talento? É, do meu avô também, o Bacará, lá da cidade de Guapó Abraço pra cidade de Guapó Então a gente começou ali, em Guapó, em uma Depois viemos pra Goiânia E sempre cantando, sempre levando a música Deixa eu bater um papo aqui com eles Maria Clara, você tem quantos anos? Quinze Quinze? E você, José, pode chamar de Zé? Tenho oito E quem que a gente vai agora? Qual que é a moda que vocês vão trazer pra gente? As mocinhas da cidade As mocinhas da cidade São bonitas e não são bem As mocinhas da cidade São bonitas e não são bem Eu dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo o bem Eu dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo o bem Toda vez que eu viajava pela estrada de um rio De onde eu avistava a figura de um rio Que comia pra porteira Depois via me brilho Ó que o velhão de seu osso Que é pra eu ficar em mim Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia voando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão lá fora Meu velhão te ia trocando Que Deus vai me acompanhando Gente do céu, que delícia de comida, hein? Parabéns. Parabéns aqui. Agradeceu a Adriane aqui, que cozinhou para a gente um banquete. Você viu ali a gente servindo. E aí, está gostoso? Muito. Ele falou, gente, eu estou com fome, eu quero comer. Meninos, obrigada, viu? Sucesso para vocês. Muito obrigado mesmo. Sejam sempre bem-vindos aqui à Toca Caipira, né, Adri? Posso mesmo. Fernando Alessandro, José. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, é, a gente vai seguir comendo e claro que vocês ficam mais com o Fernando Alessandro. Até a próxima. Eu fiz de tudo para ficar só do seu lado, coração acelerado. Você não correspondeu. Entreguei duas mãos sem pente e nada de noite e madrugada. Seu amor por mim morreu, fiquei aqui no chão, morrendo de paixão. Sem você do meu lado só chora, coração acelerado. Meninos são incríveis, que família incrível, na verdade. Um beijo para todo mundo e obrigado pelo carinho. E um beijo para você também. Excelente domingo, semana abençoada. A gente volta a se encontrar amanhã no Goiás Record às 19h10. Tchau, até lá. Tchau. 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 Tchau.